Música Olá, tudo bem, bem-vindos a mais um Conversando o Copo Hoje, em Porto Alegre, em Bolsa da Tereza, na casa de pai Wagner, chegou Pai Wagner, muito obrigado por mais uma vez nos receber aqui, com carinho de sempre Eu que agradeço, muito obrigado Imagina, vai vai 29 de agosto, fim do mês, vamos falar um pouquinho desse mês que para alguns é mês de acertar a conta com os desafetos Vamos, vamos Para outros, de saudar o povo de Rua, o povo de Exu E para o senhor? Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos vocês aqui Quero também agradecer a toda a minha raiz ancestral Por me proporcionar estar aqui neste momento Dando sequência nas atividades do Império de Xangô Para mim, para o Império de Xangô é um mês muito importante É um mês de transformação, é um mês de muita reflexão É um mês de Pai Xandrã É um mês dos Exus E também para nós, na nossa linhagem de cabina, da nossa boa, da nossa família O culto ao Leva, a Zina e também os Anjos Como eu disse, é um momento de reflexão Porque é um momento de teste Por que teste? Como o senhor bem disse no início Para algumas pessoas é para certo de contas E para nós não funciona assim Para nós funciona a questão de proteção De pedirmos misericórdia E agradecer por mais um agosto Onde as pessoas buscam, muitas vezes, fazer a maldade Nós buscamos aqui nos cuidarmos Orientar os filhos da casa Orientar os clientes Orientar a família toda Para que possamos estar em uma energia positiva E jamais cultuar aquilo que é negativo Porque aquilo que é negativo Vai ser do mais tarde de volta para a gente Então é isso O senhor falou em Leva Qual a diferença entre Leva e Lodê? E pode falar um pouco mais sobre Leva? Posso Só não vou falar profundamente dentro do fundamento Porque isso é fechado dentro da nossa família Assim como Lodê É a linha de frente de praticamente todas as nações Ele é o mensageiro de todos os lixás A diferença do Leva para Lodê É que Leva comanda cemitério Ele é o nosso Lodê A linha de frente da nossa cabina É o Leva Ele é o mensageiro dos antepassados O que seria isso? O culto aos ebuns Ele que abre os portais Para que nós possamos receber As informações necessárias dos antepassados Por isso a ligação do Leva Das linhas dos anjos Com o balé O culto aos ebuns É isso E tem que ter algum requisito para ter Leva? Ou qualquer casa pode ter? Olha, eu falo daquilo que eu aprendi Eu sei que tem casas que tem Leva Que não são da nossa nação Não cabe a mim julgar Eu quero até deixar bem claro Que eu não estou aqui para estar falando de casa nenhuma A gente não trabalha dessa forma Eu acredito daquilo que dá certo Eu acredito daquilo que tem resultado O Leva Ele é exclusivo da nossa nação Mas também pode ser sido para outras pessoas Desde que seja julgado Visto claramente Mas o Leva para sentar na nossa nação Na nossa família Enfim, na cabina Precisa ser julgado E o Leva precisa se manifestar Para aquela pessoa Que quer ser santo Que quer ir para aquela casa Porque não é assim Chegar e eu quero ter o Leva Não funciona assim Então hoje em dia Muitas pessoas fazem Da maneira que querem Não cabe me julgar Tem pais de santo que sentam Para outros pais de santo De outras nações Também não cabe me julgar O que importa é o resultado O resultado daquela casa E o resultado em cima dos filhos E clientes E assim, sucessivamente É isso aí O Orixá Banalundê Pode ser certo Para pessoas Como o Orixá de cabeça E algumas pessoas Inclusive O Orixá de manifesto Isso acontece também com o Leva? Não 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 pega a cabeça Tá Então é muito É totalmente diferente O culto Tá Porque o Leva Ele é uma divindade Uma entidade Ele tem parte Orixá E parte outra força Que eu cabe me julgar aqui E não dizer o que O que seria essa força Tá bem? Mas é totalmente diferente Do modelo O modelo O nosso Orixá de frente O Leva Ele já como disse no início Ele é o mensageiro Dos antepassados Por isso que ele comanda Sintere E com ele vem a sua parceira Zina Com os anjos também É isso E é que ele estima Que algumas pessoas usam De que o Leva É usado Para fazer dano Para fazer mal Sim Tem muita gente Que cultua o Leva Na linha do Exu Nós não trabalhamos Com o Leva Na linha do Exu É totalmente diferente O Leva Ele é tratado De uma forma diferente Também Mas sim Ele é de proteção E tem pessoas Que dependem Da sua maneira De cultuar Dependem Do seu caráter Da sua índole Tudo depende Depende De como Tu foi ensinado Na tua casa Porque eu ensino Os meus filhos A não fazerem isso Apesar de que eu sei fazer Foi ensinado Pelo meu mestre Mas eu não ensino A fazer isso Porque eu sei Que isso tem consequências As pessoas trabalham Conforme seu ego Conforme seu egoísmo Conforme a sua vaidade E aí Muitas vezes Querem Ah Agora chegou agosto Agora é o mês da vingança Vou usar o Leva Vou usar a Zina Vou usar os anjos Para poder derrubar A, B, C E na verdade Estão derrubando A si próprio Porque o que muitos Não sabem Porque tem muitas pessoas Que tem Leva Senta em suas casas O meu falecido Mestre Santando Carlos Ele santou Para várias pessoas Assim como O meu falecido Avô também Santou Alguns Despacharam Eu digo Aqueles que Meu falecido pai fez Despacharam Porque não sabiam lidar Porque acharam Que Não Agora eu tenho Agora eu posso chegar Botar o nome ali Entendeu Fazer qualquer tipo De coisa E atrapalhar A vida do ser humano Nós estamos aqui Para atrapalhar A vida dos demais Nós estamos aqui Para orientar os demais Para que eles possam ser Pessoas melhores Do que ontem E não atrapalhar A caminhada dos demais Então muitas vezes O culto ao Leva Quando você faz De uma forma errada Ele é uma arma Apontada para você mesmo Uma arma apontada Para a sua casa Tem muitas casas Que tem o culto do Leva Mas não está prosperando Também Digo que Não cabe me julgar Claro Mas Ele também abre as portas Ele traz movimento Ele é do axé Ele é de proteção Ele nos protege Ele ainda traz A mensagem Privilegiada Dos antepassados Como que eu não vou prosperar Os resultados Falam por si só Mas aí vem o que? Eu só sei fazer maldade Eu não sei fazer maldade Eu sei Humilhar o outro Eu olho para a cara De uma pessoa Não gostei dela Eu vou lá Vou pegar o nome dela A fotinha dela Eu vou colocar Irmãos Tocando irmãos Com as mesmas armas Que isso não existe E o tempo Não vai mostrando Para cada um Então ele é um culto Muito importante Mas também perigoso Ao mesmo tempo Para quem não sabe lidar com ele E não são todas as casas Que pode ter Assentamento de De nevo Nem de zinando de anjos Porque se você não consegue Cuidar da sua própria vida Se você não consegue Cuidar da sua própria mente Do seu próprio ego Da sua própria vaidade Como que você vai ter Uma dignidade De tamanho de força De tamanho de poder Dentro do teu ilê Para que você De alguma forma ou de outra Seja prejudicado Por aquilo que é ser o mesmo Acaba indo pro dentro Claro, com certeza E o que acontece Ah, mas então O meu falecido pai Fez errado pra mim Entendeu? Alguém fez errado Aí joga Um nas casas do A Do B e do C E só Despacha Despacha Do que tá errado Teu saudoso Antônio Carlos Lá fez errado Eu sei De fontes De pessoas Que vêm conversar comigo Também não posso dizer Se é verdade Se não é Porque eu não quero saber Da vida do outro Eu quero saber Da minha caminhada Mas os relatos Que chegam até as portas Do Império de Xangô É triste É triste Não sabe lidar Não tem um nome Sobre o nome Não sabe nada Sobre a questão dele Do culto Não sabe o nome Da zina Não sabe o nome Dos anjos Não sabe o nome Dos eduns da zina Não sabe como trabalhar Com essas divindades Porque tem conexão Viva com o balé E os antigos Sabiam disso Por isso que não Mostravam muito Então tem muitas pessoas Que tem o culto Ao leva nas suas casas Mas não sabe cultuar Acham que é só Colocar uma frente Ali ou colocar o nome Valeria O fulano Tá tudo certo Não existe isso E nesse caso O que é melhor fazer? Despachar? Ou de repente Chamar alguém Pra, digamos assim Consertar? É assim Hoje em dia E aberto O que que tá acontecendo? Uma disputa de ego Então Eu não posso mostrar Pra todo mundo Que eu não sei cultuar O leva As zina Eu não sei cultuar Eu não posso dizer isso Então eu vou levanto E com isso Eu vou enganando as pessoas Vou mentindo com meus filhos Aí muitas vezes Saem filhos da casa Porque o guardião supremo Da nossa frente É o leva Não é o Lodê O Lodê Ele faz outra função Ele fica livre Pra fazer outra função É uma egrégora É uma energia Que compõe Frente e fundos Então no momento Que acontece isso Você precisa ter Baixar A crise Digamos assim Baixar o orgulho Eliminar Se não conseguir Ter medo Reduzir um pouco Reduzir o ego E perguntar Pro seu próprio orixar O que que eu posso fazer? Em qual o momento agora? Qual é o meu caminho? Eu tô com uma situação Meu pai Se foi Ou minha mãe se foi Como que eu faço Para cultuar Da forma correta? O orixar vai dizer Não tem condições Meu filho Mas tem que procurar Um irmão teu Aí vem o ego De novo Tá, mas Quem é que pode me ajudar? Ah, quem pode me ajudar É o Joãozinho Ah, meu pai Mas o Joãozinho Eu não gosto dele, pai O Joãozinho É arrogante Ele é metido Meu filho É ele que sabe Ou é ela que sabe Conversa Vai lá que vai te atender Não, não vou Porque daí começa a ter Conversas paralelas De mãos Comprou aqui Puxa daqui E aí muitas vezes Se intervam mais ainda Em questões que não deveriam Acontecendo E quando Nós devemos ser Estrumento do orixar E fazer a vontade do orixar Não a nossa própria vontade E quando prevalece A nossa própria vontade O que que vai acontecer? Desculpa o termo É a ladeira baixa E não tem nem porquê Nós estarmos aqui Por que que nós vamos Estar com o orixar Com todas as entidades Com todos os exus Leva que é a nossa Lei de frente Se nós fazemos Daquilo que a gente quer E aquilo que o nosso rei Ou a nossa rainha O nosso homem está dizendo A gente não faz Porque a gente não gosta Porque se eu for falar Com aquele irmão Com aquela irmã Aquele outro irmão Vai ficar de mal comigo Porque ele disse pra mim Pra eu não procurar ele Então existe um jogo Uma disputa de poder Principalmente Quando o pai tinha um pai de santo Ela lida Ela pode consultar ele Ou ela A mulher também pode lidar com ela? Assim Eu aprendi Com meu saudoso mestre Mulher não lida com ela Não lida com ele Ele pode ser centro Pra mulher? Não Ele é centro Pra casa Assim como o Lodê Pro nosso lado Mulher não lida O dia com a nossa família Sim Cultura é dizer Os outros lados Outras casas Tem pessoas de cabina Que mulher corta Não cabe a mim julgar Eu estou dizendo aquilo Que eu aprendi Com meu mestre E saudoso Antônio Carlos E os irmãos E os irmãos também viram isso Mulher não mexe com neva Não mexe com a neva de frente Ele O homem só corta Mulher não corta Mulher não participa do culto Aqui no Império de Chambô Nós cortamos sempre no mês de agosto Sempre no mesmo dia Mulher nem pisa no pátio Nem pisa no pátio Hoje a gente vê fotos Hoje na internet De pessoas sentadas na mesa Comendo Olha a obrigação do neva Mulher não participa Não era nem pra estar no pátio Aí pode dizer assim Ah, mas O nosso pai Mulher entrou lá Ela entrou pra ir na cozinha Porque era esposa de alguém Que estava sendo feito Ou porque estava sendo feito pra ela Sim Mas do contrário não fica Mulher não participa Mulher não corta pra neva Enxergou nos ouvidos Que mulher está cortando pro neva Pra nós não existe isso O que mais pega assim Eu acredito que todo pai e mãe Gostam que o filho seja obediente Não desobediente Eu me questiono Da minha família religiosa E não falo das outras Mas O que que no outro plano Estão enxergando e vendo tanta palhaçada Porque tem palhaçada Muita palhaçada Muita mentira Muita gente mexendo em coisas Eu vou ter que mexer Por causa do seu próprio ego Não vou dar braço a torcer E não vou lá falar com ela Ou falar com ele Porque eu não gosto Porque senão Eu vou dizer pra todo mundo Que eu sou menos que aquela pessoa E não existe isso Nós estamos aqui pra se ajudar Eu atendo os irmãos que vêm Que fazem parte também da casa Tem irmãos que não fazem parte Mas que orientam também E eu não saio dizendo Na televisão Dizendo Oi O fulano Meu irmão Vem pra minha casa Ó Viu A Maria Z Tá na minha casa Eu até digo Que nem é pra dizer Porque tamanho é fofoca que tem Né Então mulher não lida com leva Não corta Mas quem corta? Homem corta Se a mulher é casada O marido corta É pra ele que é feito Ou pra casa Se a mulher não é casada É feita pra casa Aí um filho Enquanto o pai tá vivo O pai corta Senão ela escolhe um filho De sua confiança Que possa cortar Mas o que acontece Muitas vezes A pessoa Quando ela não abraça você Beto Ela sai da boa E vai pra boa do Joãozinho O Joãozinho não tem leva O que o Joãozinho fala? Despacha 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 porque não tem E daí todo um trabalho Que foi feito De uma pessoa Que sempre Teve uma conduta Exemplar Dentro do Batuco Do Rio Grande do Sul E fora dele Foi fora Porque o tempo vai passando A pessoa não tem o resultado Que ela queria Por causa da sua ansiedade Por causa de Muitas vezes Botou o pé pelas mãos Que as coisas Que ela não tá preparada Para receber ainda Precisa-se de um tempo Aí tem pessoas Que ainda diziam que Quando for fazer O citamento do leva Te prepara Vai ter miséria Por um mínimo ano Olha Eu quero Eu quero Reencarnar Com essa miséria Que eu tô hoje Porque não existe E muitas pessoas Não sabem Eu vim do nada Eu não vim com estrutura Meus filhos não sabem Até quem fora da rua Sabe também Eu vim do nada Eu nem colchão Tinha pra dormir Eu vim de vestar Num colchão pra dormir E eu tenho vergonha De dizer isso Este é o axé Do meu mestre Só que o que não dá Pra acontecer É a pessoa ter esse Esse axé Ou até mesmo Colocar ele fora Diz que é filho de ABC Mas seus resultados Não comprovam isso Aí que eu ergo na frente De novo Várias vezes Vou falar na palavra ego Porque dentro dele Tem várias camadas Tem orgulho Tem a raiva Tem o ódio Tem o medo Tem a vergonha Tem várias questões Que a pessoa Não buscou Uma inteligência emocional E espiritual Pra poder Se manter em equilíbrio Pra ver o que eu vou fazer agora Então muitas coisas Vão acontecendo Então para não pedir ajuda Para um irmão Eu mesmo corto Então muitas vezes A própria mulher Que sabia Que o seu próprio pai Em vida disse Mulher não mexe Tá mexendo hoje Mas isso E quais são os resultados Que vem pra eles A frente Lá na frente O tempo dirá É isso Eu tenho mais algumas dúvidas Aqui sobre o Ler Mas antes vamos falar um pouquinho Do pai Wagner O senhor falou Que veio do nada E hoje Graças aos pais E a Deus Tá tudo bem Quando é que deu Esse start Essa mudança Na sua vida Eu Eu na verdade O que que acontece Eu Iniciei a minha Trajetória com o pai de santo De uma forma Muito Simples Como meu pai Sempre foi A vida toda Eu Quando eu virei Pai de santo Eu não tinha Casa aberta Meu santo Ficava dentro da casa Meu falecido pai Então eu atendia na casa dele Já tinha filhos Mas não tinha Casa aberta Quando eu fui viajar E voltei Fiquei uns 40 dias fora Quando eu voltei Meu pai disse Que Xangô tinha feito Todos os testes Comigo E que ele queria A casa dele Eu disse Pai e pai Eu não tenho Condição de ter casa Na verdade Com todo o respeito E o meu rei Xangô Ele sabe disso Eu não queria ser Pai de santo Muitas vezes A procura Ou pessoas Querem fazer maldade Ou intriga Ou fofoca Com o meu nome Ou com o A Com o BC Porque agora O pai faleceu E vai pegar todos os filhos Do pai Não existe isso Não existe isso Eu nem queria Ser pai de santo Então eu não tinha Condições nem financeiras Também de abrir casa Essa que é a verdade Então eu consegui Uma casa muito simples Em Caxias do Sul No meio do mato No meio do nada Onde não tinha TV Não tinha mesa As pessoas que frequentaram Essa casa saem Não tem por que mentir E não tem por que Eu mentir Esse tipo de coisa Não tinha mesa A mesa que tinha Sobre dois cavaletes Uma porta em cima Não tinha sofá Eu dormia no chão É úmido Caxias do Sul Para quem conhece Sabe que é úmido É frio Então muitas vezes Eu dormia no chão Levantava O colchão Estava todo encharcado Umidade Aí tinha que virar Colocar no sol E aí depois Para poder dormir Na próxima noite De novo Depois consegui Com o tempo Consegui colocar uma cama Dentro Mas nas obrigações Eu não dormia nessa cama Porque eu dava preferência Para os filhos dormir Então três, quatro pessoas Dormiam nessa cama Muitas obrigações De missa Ancestralidade Que tem que ficar velando Fazendo as questões internas Que a gente faz Eu mesmo ficava Sentado Ou em pé caminhando E dava condições Para outras pessoas Poderem se alojar Né Então Depois disso Foi passando-se o tempo O pai faleceu E eu dei foco Para as obrigações Dos ancestrais Né Para quem sabe Elas Remetem muito Investimento Né E que eu não poderia Me dar o luxo De comprar uma TV Smart De 50 polegadas Né Enfim Ou qualquer outra coisa Mais Né Então eu organizava A minha vida financeira E guardava tudo Que entrava de axé Guardava para fazer As obrigações Aos ancestrais Depois disso Bati o buzo E perguntei para o meu pai Se eu podia ter condições De comprar Uma cama Que eu gostaria Para mim Não tem Ainda vai dizer isso Né Então Meu pai disse Que com certeza E Daquela cama Ele me deu Muito mais Do que eu merecia Mas sempre trabalhando Dentro da conduta Dentro Sem quebrar princípios Que é muito importante Então Eu fiz todos os preceitos Que o meu falecido Mestre me ensinou Abri Reabri a casa Depois Que eu fiz O último falecido Vou criar um deixar lá Respeitei muito dele Como já havia falado Né No vídeo anterior Sim E a minha vida Só não vai para frente Eu não tenho relato Da minha vida Andando para trás Eu acredito muito Em resultado Muito em resultado O resultado Que a gente tem Na nossa própria vida E na vida E nas pessoas Que o cercam Tem pessoas Que entra ano E saem ano Estão na mesma Ou na pior E muitas vezes Fico se questionando Sozinho O que que eu faço O que que eu faço Mas não pergunta Para a sua própria Deixar Não pergunta Para a ancestralidade Que deve fazer Porque sabe Qual é a resposta Que vai vir E muitas vezes A resposta que vem Eles não querem Executar aquilo Então fica difícil E quando a chave Virou Assim 100% Foi quando eu entendi Que eu tinha que ser Instrumento Eu não podia Fazer do meu jeito Sou ser humano Tenho minhas falhas Não sou perfeito Tem dias que a gente Não quer atender ninguém Conversar com ninguém Quer ficar sozinho E muitas vezes Ligo E uma pessoa Está no hospital Acalmada Precisa resolver Então a gente Não se governa Como falei No vídeo anterior Que governo Para mim não existe Então O que que eu faço Eu executo Aquilo que me dizem Aquilo que o meu Paixão É aquilo que meus Ancestrais me dizem O meu antepassado Me dava minha visão De futuro Porque eles sabem Passado, presente e futuro Eles sabem Do que eles também erraram Porque eles foram Ser humanos na Terra Eles também erraram Mas não foram perfeitos E eles mostram Para mim Vai Não vai Para esse caminho Porque Esse caminho Nós também erramos Então Eu prefiro Ser instrumento Do meu orixá Da minha ancestralidade Do que ser instrumento Do meu próprio ego Da minha própria vaidade Do meu próprio querer Da minha própria vontade E é o que vem dando certo Para mim E eu colho frutos Juntamente com os meus filhos Principalmente Por ser instrumento De não escolher A pessoa que entra nos portões Ah, chegou nos portões De pé Chegou uma pessoa Que muito fez mal Para a casa Ou para a minha pessoa Mas se bateu nos portões O levo é o rei da frente Ele sabe Quem pode entrar Quem não pode entrar Ele sabe Ele tem a visão E ele tem a chave Para a conexão Com os antepassados E o meu antepassado Diz Atende Porque esse também Era meu filho em vida Atende Que ele está precisando Meu rei Chegou a cata Porque também é filho E eu vou lá Não quero saber Se a pessoa Fez feitiço para mim Se me tocou no buraco Se fez função de chu Se fez troca Se fez uma janela Se fez o que for Não me interessa Ah, mas a pessoa Vai entrar nos teus portões Vai Vai fazer um monte de coisa Para ti Vai te usar E ainda vai sair Falando mal de ti Não tem problema Algum propósito Tem para essa pessoa Tem entrar daqui Algo de bom vai ficar Algo de bom Vai ficar Não vai ficar A parte ruim Ela teve uma oportunidade De conversar Uma oportunidade De se clarear E usou para o outro lado Não tem problema Cada um daqui Entende melhor A gente trabalha Com acolhimento espiritual Não trabalha Para escolher Ah, se a pessoa Tem dinheiro Eu atendo Não, a pessoa Não tem dinheiro Tá desempregado Não tem nenhuma Caixa de leite Dentro de casa Não, hoje eu tô cansado Despoio de outro dia Não trabalha dessa forma Quem me conhece Quem me convida Sabe Sabe A vida que meu falecido pai tinha De estar na estrada toda hora Eu fico na estrada toda hora De comer muitas vezes mal Eu também como mal muitas vezes Agora eu tô tendo Uma reeducação alimentar Tô fazendo Praticando esporte E mesmo assim É difícil de fazer Porque tem várias questões Tu tem que sair Vai na casa de um Vai pra casa de outro Que muitas vezes A obrigação que era Pra ter acabado Meia noite Acabou três da manhã Porque talvez A energia que tava Naquela casa ali Tava muito densa Muito pesada Precisou de um tempo maior Pra se fazer tudo Pra se chegar Numa energia positiva Pra que isso pudesse terminar Com tranquilidade Com paz e espírito Com todo mundo Com harmonia Né Então eu não tenho Muitas vezes O meu dia certo Do almoço certo Que ele não conhece Sabe Tô sendo na estrada Sempre trabalhando Esse é o achar Uma força do pai Ele faleceu trabalhando Né Então é o que eu faço hoje Então eu acredito que Que o resultado Que eu tenho na minha caminhada Vem do fruto de Como o meu mestre fazia O que ele fazia no dia a dia E o que ele fazia do mesmo jeito Se eu puder melhorar Vou melhorar Porque eu tenho certeza Que no outro lado Ele quer que eu seja melhor do que ele Que isso todo pai na vida Pai carnal Ou pai espiritual Vai querer que um filho Se torne melhor Cada vez mais E se eu buscar Uma melhor versão Da minha pessoa Eu tenho certeza Que no outro lado Eles vão gostar Daquilo que eu tô fazendo aqui É isso Vou voltar Minha boa questão Para a pessoa ter Um governo De autonomia É necessário Que ela tenha Leva? Na nossa família Sim Tá Na nossa família Sim Tô falando a dizer Outros lados Não tem nada a ver Na nossa família Na nossa rua Para ser Ter o Digamos O governo Tem que ter A frente Tem que ter o fundo Não pode ter Incompleto Meu falecido pai Eu tinha dito antes Em vida Que aquele que fosse pronto Tivesse a casa aberta Mas que não tivesse o Leva Ou não tivesse o Balé Que se encostasse Na casa de um irmão Que tivesse E que o irmão fizesse Ponto Não designou Que o Joãozinho Ou a Marézinha Fosse o Fale inteiro Ele sabia Quem sabia? Ele sabia disso Mas ele não quis Colocar nomes Para dizer assim Não, na minha ausência É a fulana Ou fulana Para não constrangir O outro Para não ter Ele tinha muito isso Da simplicidade Então é isso Não tem É isso E quando se acerta Se acerta junto Obrigatoriamente Anjos e Zina? Sim Sim Se acerta junto Só que tem casos Beto Tem casos Que não é acento Quais são os casos? Caso onde A casa tem Timboá Nossa Timboá em Irã Nossa casa Nossa família Império em Xangô Xangô Beremie Que é a casa Meu falecido pai Até mesmo Com todo o respeito Um saudoso Vaucleon Não tinha culto Da Timboá Nem de Irã Tá? São qualidades De Quarto de Santo Tá bem? Então Mais para outros lados Mas para outros lados E também cabinas De Irã Ou pode ser despachada Ela diz Não Pode me despachar Não tem problema Ou Não Estou aqui Vou continuar Respeitamos Sentamos Só o neba E assim Os anjos E os anjos Não vão Aí tem uma questão Que está acontecendo Muito lógica A pessoa Dar aquilo que você tem Como que eu vou cortar Para uma irmã Minha Para a zina Se não tem a zina Nem os anjos Ele não pode cortar Ele não pode nem fazer O assentamento deles Então Hoje está Muito complicado Isso Tá bem? Então As pessoas Tem leva Tem zina Pode cortar Pode fazer Não Tem zina Não tem anjos Não pode cortar Para eles Aí Por isso Que tem que Perguntar no jogo Perguntar Para ver Quem é a pessoa Que eles gostariam Que contasse Para eles Do contrário A casa fica sem movimento Sem defesa Como Eu disse Em minutos anteriores Que leva Ele é A visão E a chave Que liga os antepassados Então Abre-se a porteira Ebuenta de rodo Né Até entender Que Orelha não passa a cabeça O comandante supremo Daquele pátio Para nós Eu levo Para outros Eu odeio Para nós Eu levo Então Pergunta-se O que está acontecendo Porque não Está entrando Coisas dentro do pátio Que não era Para estar entrando Então tem que Se analisar A obrigação Tem que analisar O que é que está cortando Se ele aceitou Aquela pessoa Que está cortando Que é muito importante Né E nós Tem que entender Se você não tem Se você não tem Como é que você pode cortar Ou fazer algo Para mim Que você não tem Esse conhecimento É isso O senhor fala Distorcido O senhor tem que analisar Coca-Cola O senhor tem que analisar Que você gera Para ver como é que está E aí Olha Olha meu filho Olha meu filho Tem que ver isso aqui Despacha isso Está assim o outro Aí fica aquela dúvida E agora o que eu faço Quem é filho raiz De eu trancar Não tem dúvida De nada De nada Eu tenho certeza Que filhos do saudoso Vou crer o meu celular Que sabem fazer Não tem dúvida de nada Eles seguem o caminho deles Não estou na internet Provando que sabe Alguma coisa para alguém Não precisa disso A gente prova isso Dentro da nossa família Da nossa carinhada Nos preparando Então a pessoa Sai falando coisas Que não existem Aí que não Um fundamento que não existe Cria-se Axés que não existem Cortes que não existem E dizendo que Foi o pai que disse Que eu podia fazer Então O pai odiava Tambor Corrido Acelerado E dizia Não Aqui não é escola de samba Então hoje se vê Muita correria Eu estou falando Dentro da família Claro Não estou falando De gente fora Então tudo isso Foi se perdendo Um pouco Até mesmo Até mesmo E obrigação de missa Que o tambor é xoxi É muito Do mundo lento Para nós Mas já estão fazendo Corrido Aí dizem para os seus próprios filhos Ah O pai era adepto A mudanças Como que mudanças Ele não fazia Ele não fazia isso E daí as pessoas Querem dizer Não Mas o fulano Não sabe disso O fulano tem pouco tempo Na mão do fulano Volta a dizer Não tem nada a ver O tempo Tem a ver O que você aprendeu O que você estava O que você estava junto Com o teu babado Deixar Ou com a tua E a doixar Em vida Aprendendo Colocando as mãos Nas coisas Entendendo O porquê das coisas Entendendo os pulos Do gato Não é só fazer E servir Tem que saber Como fazer Como chamar Como invocar E fazer as coisas Corretamente Fazer com amor Com carinho Com respeito Sabendo reverenciar Respeitando A hierarquia maior Então as pessoas Hoje Estão fazendo De qualquer jeito Não são todos Claro que não E cada um Cuida das suas panelas Agora O que as pessoas Tem que cuidar Quando entram Na casa De pais De santos Tem que saber Para onde ele está entrando Analisar primeiro Olha Então entrando Uma casa Que realmente O pai de santo E a mãe de santo Faz correto Que o pai de santo Preza mais Ser instrumento Do que qualquer outra coisa Então são questões Que hoje Está tudo mudado Quando é que O pai de santo É bom para o filho de santo O filho de santo É bom para o pai de santo É quando Anos são Útil ao axé Tem que ser útil Ao axé O que que seria isso Muitas vezes Vamos lá Para o pai de santo O pai de santo Ele precisa Entender Quem não comanda nada Esse é o entendimento Quem comanda É a espiritualidade Ponto Então só Só nesse fato Já tira 50% Do fato dele A outra parte É a parte Da conduta Da índia Do caráter dele Das informações Que ele recebe Dos estudos Dos conhecimentos Dos ensinamentos Até mesmo Da formação Desde filho pequeno Porque ali Todo o rancor A raiva O ódio A depressão Muitas questões Que acontecem Na cabeça Do ser humano Muitas vezes Ele desconta No filho de santo Muitas vezes Ele abre a boca E desculpa o termo Esculacha Do filho de santo Porque muitas vezes Ele não consegue Atinjar o objetivo Que ele quer Então O pai de santo Ele tem que entender Que ele está ali Com um instrumento Para deixar dele Que os filhos Não são dele Exemplo Os filhos não são meus Os filhos são de paixão Então tem que tratar Eles com carinho Com respeito Claro Com disciplina Se eu disser Que no império de chamão Não tem disciplina Não tem organização Estaria limitado Eu não acredito Numa casa Que vá prosperar Se não tiver também Ordem e disciplina Porque tem que ser Algo Organizado Para que todos Possam se sentir útil Então o pai santo Precisa liberar Ele precisa Mostrar para o filho De santo Que o feitiço Não é lá nada Os meus filhos Sabem disso E eles são testemunha De que Aqui quando eles entram E eles passam Por os processos De Evolização Iniciação Enfim Eles não ficam Fazendo serviço Não precisa 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 Tá mas Na casa do Joãozinho Ele mexe Tem que fazer Um rebote Tem que fazer Uma troca Tem que fazer Uma limpeza Tem que fazer Bom Na casa do Fulano Do Beltran Eu não sei de nada Eu sei da minha O pai de santo Tem que Organizar toda A igreja da família De toda função De frente De fundos Organizar a energia Fazer as obrigações Todos os anos Impecavelmente Trabalhar com a verdade Explicar e doutrinar Seus filhos Amar e respeitar E reverenciar a hierarquia Como o nosso lado Contuso Antepassado Primeiramente Reverenciar a hierarquia maior Aos nossos ancestrais Veneráveis mestres Sancionados Tudo isso É ensinado Tem que ser ensinado Dentro de uma casa Este Para mim Seria um pai de santo bom E quando Um filho de santo Ele é bom Que eu falei Que tem que ser útil O axé É quando o filho Ele busca Realmente a verdade Não aquilo Que ele quer escutar Tem muitas pessoas Que entram na casa E olham assim Ah, eu vou entrar Para a casa da Mariazinha Porque a Mariazinha Está com um baita no castelo Ah, eu vou entrar Na casa do pai Vara Que o pai Vara Tem baita na estrutura Ele veio do nada Então eu vou lá Que o axé é dele Mas não é só o axé Que conta Tem a minha verdade A minha conduta E o axé Que está na mão Eu posso ensinar ele Em trocas para todo mundo Eu posso ensinar tudo Mas o resultado Não vai ser o mesmo Porque depende Da energia Que você manda Como As pessoas Podem simular Dissimular Podem contar mentira Rir na sua frente Virar as costas Fazer qualquer coisa Mas não tem Como mentir Para o axé Não tem como mentir O axé sabe O que nós pensamos Ele sabe principalmente O que reina No nosso coração A verdade Que está no nosso coração E aí que vem a energia Então a energia Não tem como mentir Então o filho De santo João Ele tem que buscar O aprendizado Ele tem que buscar E entender Que ele precisa Se melhorar E não cuidar Da panela do irmão Do casamento do irmão Ir para a casa Do pai de santo Da mãe de santo Para fazer fofoca Ou para falar De outro irmão Ou para fazer demanda Entre irmãos Isso não pode existir Por isso que muitas vezes A nossa religião É uma falada Perante os outros Porque se os próprios De dentro Se agarram no pau Enquanto ela Passa em um livro Então o que deixa Para os outros Ele pode falar Pode fazer o que quiser E está tudo certo Então um filho bom É aquele que é obediente Nenhum pai Nenhuma mãe No meu entendimento Gosta um filho Desobediente E muito mesmo O lixar O lixar tem Essas particularidades Aí um filho vai lá Faz o achão contrário E quer prosperar ainda Não, mas eu quero Desse jeito Mas desse jeito Não funciona Você fazer Todos os dias Da mesma forma Você vai ter O mesmo resultado Então quem sabe A gente busque Uma certa humildade E se nós não buscar Uma certa humildade Tira o ocultado Da prateleira Com todo respeito E sobe você lá E fica você lá Porque é melhor isso Tem que chegar De guerra De grilha De fofoca Que isso alimenta muito Irmãos Aqui eu odeio fofoca Com todo respeito Odeio Os filhos de santo Sabem disso Aqui o trabalho O sistema pede para sair Ele é falso Aqui é tropa de elite Pede para sair Por quê? Porque aqui A gente trabalha Com o orixá Com a verdade Seu instrumento Se aprimorando A gente trabalha Com prosperidade Crescimento material E espiritual Focado nisso Não estamos focados Na vida do vizinho Se a filha de santo Se separou do fulano E agora está com ciclano O que eu tenho que ver com isso? Olha a tua vida Como é que está teu marido Tua esposa Teus filhos Tua casa Olha a tua vida Como é que estão Teus estudos Tua formação Teus negócios Então tem essas questões Que tem que sair fora E buscar mais O entendimento Da espiritualidade E também Da inteligência espiritual É isso Muita gente Diz que para mostrar Axé Para provar o Axé É preciso que o Pai de Santo A Mãe de Santo Mostre que tem Poder aquisitivo Carbó Casa do Rua O Pai Antônio Carlos Vivia de uma forma Super simples Apesar do vasto conhecimento Que ele tinha E de ter conquistado E ganhado O respeito De praticamente Toda a comunidade africanista Como é que explica isso? O meu falecido pai Ele era uma pessoa muito humilde O senhor sabe muito bem Conheceu muito bem ele Se botar humildade no Google Deve aparecer na boca Exatamente Exatamente Mas a pessoa trabalhava muito Tinha condições financeiras Ganhava bem Estava sempre necessário Trabalhando Amava o que fazia Mas ele tinha O que Ouro e prata não cobrem Que é a sabedoria E a riqueza espiritual Ele tinha uma riqueza espiritual Então Quando a pessoa não tem Não busca essa riqueza espiritual Que ela é de dentro Para fora O que ela faz? Ah Eu vou no Banco do Brasil Eu vou no Santander Vou pegar meu CPF O meu Do meu marido Ou de muitos filhos Tem gente na Copa do Filho Santos Pega as cartões de filhos E Vamos ter um empréstimo 100, 200, 300 E vamos aprimorar O nosso castelo Por quê? Porque Os olhos do ser humano É visível que Nossa Olha a casa dele Olha a mesa Olha a cadeira Olha Olha o salão dele Olha a mesa de jantar Ah é que ele deve ter muito Achei Ele deve ter muito dinheiro Na verdade não é isso Eu falei isso que o pai dizia O Achei está nas nossas mãos filho O Achei tem que estar nas tuas mãos Aí eu disse para ele E se o meu pai me der condições De ter casa boa De ter carros bons Eu posso ter Deve meu filho Deve Então Eu tive ensinamento para isso Então Se hoje o pai chamou Me dar a condição De ter estrutura boa De poder ir e vir Coisas que eu não tinha antes Isso aí também De uma construção De uma construção de que Meu pai faz teste comigo diariamente Vai lá meu filho Converse com a pessoa Pai Mas aquela pessoa Não quer saber de mim pai Vai lá meu filho Tá bom Vou lá Vou mensagem Ô minha irmã Como é que tá A minha irmã vai lá E Não Corta Tá bom Depois acontece Outra situação Gostou Aí vem a irmã Mãe Tô precisando de ajuda Você escolhe da minha casa Tomar o cliente Pode me ajudar No colágeno Entende Que tudo isso É riqueza espiritual Acumulou De riqueza espiritual Para que quando passarmos A sermos Antepassados com eles Nós temos mais luz Nós temos mais visão Para poder Entratificar Então hoje O achando Antônio Carlos Está na minha casa Mas se está na casa dos outros Não sei Espero que esteja Eu fui no meu coração Espero que esteja Mas Porque precisa Defender o legado Império de Xangô Defende o legado Legado Daquilo que ele fez Para não deixar morrer Porque se deixar morrer É triste O senhor tem muito orgulho De ter sido filho para ele Muito 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 Não só dele Mas também do falecido Avô também Por poucos momentos Que eu tive De poder frequentar a casa E ter visto O tamanho da organização E cabe a dizer Gente Tem muita gente Que fala mal Tem muita gente Que diz assim Ah mas que ele era isso Era outro A tia A primeira pedra Que nunca errou E outra A tia não pedra Se o teu telé Era de vidro Outra Olha o que ele fez Para nação de cabina Olha o que você fez Em vida até agora Nem isso Ou quase nada Então as pessoas Têm que ter mais humildade Então eu tenho orgulho De fazer parte Dessa família Aquilo do pouco do luto Que eu vi Na casa do meu falecido Eu vi organização Eu vi respeito Eu vi amor Eu vi ordem Eu vi disciplina Eu vi crescimento material Eu vi crescimento espiritual Eu vi devoção Respeito à hierarquia Respeito aos mais velhos Que puderam chegar onde chegar Os irmãos prontos Com frente e com fundo Sendo a mesa E comem o primeiro Tudo isso Eu fui analisando Então isso é bonito A família Olhar para o irmão E se espelhar Daquele irmão Pô Eu recentei Mas o irmão é pronto Tem casa aberta Tem frente Tem fundos Tem toda uma estrutura Eu quero que seja que nem ele Não é inveja Entendeu? Vai poder se espelhar Alguém Então no ar dele Existe algo disso Ah podia ter Intrigo e fofoca Não me interessa Se tinha ou se não tinha Eu estou falando Das qualidades positivas Da casa do meu falecido Do pai Que era uma pessoa humilde Mas que era rico espiritualmente E que também tinha condições Canceiras de poder ir e vir Mas se ele quisesse Comprar uma casa boa Ele compraria Porque tinha condições Mas ele não dava importância Para isso Ele diz uma coisa Que é o que eu digo também Ele diz o seguinte Quanto mais fazem feitiço Para mim Mais eu troco de carro Ele diz Querendo lá Vou pegar A pessoa que dirigia Para ele O motorista E sair Para as estradas E ir na casa De um ou do outro Fazer obrigação Enfim Visitar os filhos E gostar muito disso Eu sempre digo Eu não gosto Que meus irmãos Se contradizem Porque eu não estou contra ninguém Mas infelizmente Aqueles que não gostam de mim Não são de fora da boa São de dentro da boa Mas aí Vem uma certa inveja Aí Certa Certa questão De analisar resultado Eu dou resultado Eu faço resultado Não é questão De não ser humilde Eu estou falando Na verdade Eu disse que eu dormi Num colchão Então Eu posso dizer que Eu dou resultado Da minha vida E de quem está junto comigo Então O olho grande É inveja Existe dentro da família E eu sempre digo Quanto mais eu estou cara Mais eu prospero Então Se alguém não quer que eu prospere Para de me trocar E quem quiser saber mais Só marcar uma consulta O horário E vir conversar com o pai Wagner Exatamente O pai Wagner é para uma pessoa Que não tinha onde dormir E hoje está na situação privilegiada A sua receita A receita que eu posso dizer É ser instrumento Do seu próprio lixar Nós não se governamos A gente tem nossas casas Se a gente tem onde dormir Se a gente tem o que comer É porque o lixar nos proporciona isso O lixar nos proporciona muito mais Do que a gente merece Pode ser um mestre E vou O rei do chalá dizia aqui Meu filho Se tu quer ser abençoado Ter misericórdia Assine uma palavra Para o chalá Que ele te abençoe Ebum não perdoa Eu te vivo numa boa Que é um dia Comandado por Ebum E muitas pessoas Não entendem isso Saem fazendo maldade E não entendem o que é Xangô é o rei do balé Da nossa nação É o rei do buraco Quem faz a justiça De Xangô é o ebum Xangô não precisa fazer nada O ebum sabe de tudo Então que nós possamos entender Que nós somos instrumentos O que é ser instrumento? Fazer a vontade Do nosso orixá E da nossa raiz ancestral E se alguém achar Que eu estou falando demais Eu digo para a família Porque eu não apontei o nome de ninguém Nem tem porque fazer isso Se alguém achar Que eu falei demais Vocês que tem balé Ou quem não tem Mas quem tem Abra suas tampas Do seu balé E se metem lá E converse com eles E diga para eles E pergunte para eles Se o que eu falei aqui É alguma mentira Kobaniché Calma o cabecilha Pai Wagner Muito obrigado Parabéns por sua trajetória E por honrar Nomes tão respeitáveis Como o Pai Kio E o Pai Antônio Carlos Obrigado E espero voltar aqui Outro dia Para o próximo assunto Já falei balé Quem sabe Esse é nosso próximo tema Obrigado Pai Wagner E aos amigos Até o próximo Conversando com Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON